Olá pessoal chegando aqui em Elizei Martins esse posto aqui eu não vou eu a última vez que eu passei aqui eu eu passei nesse posto mas eu passei um susto aqui e eu não vou abastecer nele não E outra coisa, a gasolina aqui tá 6 e 32 6 e 32 a gasolina Eu ainda tenho autonomia de 220 km Não vou abastecer esse posto não A última vez que eu parei aqui pra abastecer esse posto Chegou uns caras de moto aí E eu fiquei muito apreensivo com a situação Inclusive tem um vídeo meu aí, até eu saindo daqui Depois eu comentando no vídeo aí Sobre a atitude suspeita aí dos meliante aí, da moto Mas aí parece que os caras ficam com medo de mim também Não sei qual é que foi, ficou uma situação meio esquisita Então, pô, a gasolina está muito cara aqui Nesse posto aí E eu ter tido uma experiência não muito boa Sabe o que eu vou fazer? Vou vazar Ainda tem ainda mais de um quarto de gasolina Dá pra me chegar bem mais na frente aí Mas de qualquer forma Estamos passando aqui em Eliseu Martins Abraça aí pra turma aí O pessoal aqui de Eliseu Martins A irmandade aqui de Eliseu Martins A paz de Deus Todo lugar tem Esse tipo de coisa A 750 metros Vire à esquerda na Brasil 135 A impressão que eu tive, entendeu? Foi com os caras E um estavam querendo alguma coisa Com o Mico, né? Mas aí eles viram que eu estava bem ligeiro Eu entrei pra dentro do carro Eles viram tudo escuro do carro Entrei pra dentro do carro Aqui, fiquei aqui Então Eliseu Martins Ficou naquela Assistiu, olhando pro outro Potei, montaram na moto E saíram fora, entendeu? Nem vi ser desabastecedor Se colocaram, não vi ser fazendo nada Só vi os encostando Os dois Sem capacete Já Vieram pro meu lado Olhando Um foi pra lá Um se encostando pra cá Um se encostando pra lá Vire à esquerda na Brasil 135 Bom, capacete aqui é... Entendeu? Esquece, né? Olha aí, ó Bom Vamos entrar no mérito da questão aí, né? Lombada Então As camaradas chegam assim Eu tô lá Tinha acabado de abastecer Eu tinha acabado de abastecer Eu tava esperando A minha esposa E a... Adriele, né? Tava no banheiro, né? Então Aí aqui, pessoal O que eu vou fazer? Vou entrar aqui à esquerda Vou entrar aqui à esquerda Aqui a gasolina tá quanto? Gasolina 6... 6 e 18 A gasolina aqui Eu vou... 141 km Pela Brasil 135 Eu não sei se eu abasteço aqui Acho que eu... É o cara do carro Não fica Hã? É um pouco estranho, né? 140 Não, mas acho que dá pra abastecer Acho que dá pra mim andar aqui, né? Se eles rematizam aqui Tá meio sinistro Ou o cara tá com medo dali, né? É o cara rebota Ó, mas olha a diferença Esse posto aí 6 e 18 a gasolina O outro lá, Ipiranga 6 e 32 O que é isso, né? Aí você fica naquela Por que que lá é 6 e 32 E ali é 6 e 18? Será que a gasolina de lá é tão boa E a daqui é tão ruim? Ou... Entendeu? Então você fica naquela Sabe a minha coisa? Não tô sentindo de abastecer aqui Nesse lugar Não vou abastecer Vou abastecer mais pra frente Vamos lá? Colônia da Gorgueia 17 km Cristino Castro 106 km Ó, tô com autonomia 217 km Achei Simbora! Pessoal Britão aqui Nóche parada Parei aqui Em Colônia da Gorgueia Posto BR Pra abastecer Que eu passei nos 3 postos Aqui da BR Que tem aqui É o mesmo preço 6 e 18 a gasolina Comum Continue 140 metros E vire à esquerda Na rua Julieta Rodrigues de Oliveira Aí tamo saindo aqui De Colônia da Gorgueia É... Aproveitei Pra usar o QTO Mais uma vez Abasteci Aí um rapaz Um senhorzinho Siga 123 km Pela avenida Dom Avelar Brandão Vilela Já veio Já pediu Pra me levantar Os vídeos Deu um talento Aqui ó No Parabriso Aqui de El Negro Sabãozinho E tal Deu maior talento Nos farol Ali Já limpou tudo E tal E eu pensando Como é que é Funcionário do posto É não Ele fica aí Pra ganhar uns trocadinhos Mesmo Rapaz Aí eu dei um cafezinho Pra ele Porque eu acho Que ele vem aí O... Né? Faz aí Deve dar 50 centavos 20 centavos Né? Aí deu um cafezinho Mais gordo Pra ele ali Rapaz Ele ficou contente Viu? Viu? Aí... Paguei Deu... 30 e... Deu 31 litro e 72 196 reais 196 reais Gasolina 6,18 Tá tudo montadinho Aqui Depois né Depois eu vou fazer Um vídeo Aqui pra Né? Ei, encaixa aí Dá pra cá Moço Já mudou Ajeita aí Essa caixa Coloca Cadê 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 Portal Do Cerrado Estão fazendo Um posto Aqui Portal Do Cerrado Tancão Cheio Autonomia 558 KM Segundo Computador De bordo De aero negro Com essa gasolina Que tem No tem Que dá Pra nós Rodar 557 KM Então Nós Vamos Parar Só Lá Para As Banda De Correntes Daquele Lá Talvez Um Pouco Mais Para Frente De Correntes Isso Abastece Novamente A O 100 6 E Quase 6 E 20 A Gasolina Pra Viajar Pra Viajar Fazer Queiro E Pago Pesco Pra Quem gosta De BR Né Pode Estar Aqui Na BR Passando Nos lugares Nas cidades Bom Mais Aí Já aproveitei Pra Tomar Uma Talagada De Tal Difúzia Aqui Que Energético Monstruoso Pra Dar Realce Aqui Nas Energias E Vamos Que Vamos Beleza Então É Isso Aí Mais Pra Frentinha De Volta Aí Aguardem A cena Dos Próximos Vídeos Com Brindar Nossa Parada Fui E Tá Lach Aleluia